Seja bem-vindo a nossa aula de número 13 do Caderno do Aluno, volume 3 do terceiro ano do Ensino Médio. E nessa aula nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 2, só que ele começa com um texto aqui, certo? Esse texto aqui ele está falando sobre a questão das funções e que você pode obter um gráfico de uma função trigonométrica, no caso do exemplo é uma função seno, sem a necessidade de construir aquelas tabelas. Basicamente é a mesma coisa do que a atividade 1 que eu expliquei na última aula, só que aqui é para a função trigonométrica. Nesse caso ele está dando um exemplo com a função seno. E eu não vou ler aquele texto porque o vídeo poderia ficar muito longo, muito chato, coisa e tal. E você já tem esse texto aí, você pode ler. O que eu vou fazer aqui é a explicação, que é o que você precisa. Então vamos lá. Ele está falando o seguinte para a gente lá. Aquele texto basicamente está dizendo o seguinte. Assim como na aula anterior que eu falei sobre a função de segundo grau, eu posso utilizar aquela mesma lógica que foi utilizada na atividade 1, aqui quando se trata, por exemplo, de funções trigonométricas, nesse caso aqui da função seno. Então uma função seno, sem deslocamento, sem nada, em sua forma padrão, é isso daqui, essa em azul. Ela tem todo esse comportamento periódico que ela vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então, o que acontece se eu quero construir o gráfico, por exemplo, de 2 de y igual a 2 mais o seno de x? Ora, se y igual ao seno de x é igual a essa função aqui, então y igual a 2 mais o seno de x vai ser essa função aqui em azul, deslocado duas unidades acima da origem. Então ela tem um deslocamento vertical que é duas unidades acima da origem. O que significa, cada ponto aqui, o que você está vendo, ele se deslocou duas unidades para cima. Então aqui, vamos contar aqui, ele está aqui, então ele deslocou duas unidades. Então, uma, duas, foi para cá o ponto. Deslocou duas unidades, uma, duas, foi para cá o ponto. Aqui, uma, duas, foi para cá o ponto. Uma, duas, foi para cá o ponto. Aí, de novo, uma, duas, foi para cá o ponto. Então, o que significa a função inteira, cada ponto que compõe essa função aqui, cada ponto que compõe essa função seno em azul, ela se deslocou duas unidades acima da origem. Na verdade, ela se deslocou duas unidades acima da origem, ela subiu duas unidades. Então, basicamente, é isso que está acontecendo. Os pontos aqui, eles se deslocaram duas unidades acima da origem. E se fosse negativo, ele seria o que? Duas unidades abaixo da origem. Então, essa função, como ela começou aqui na origem, ela se deslocou duas unidades para cima. Se fosse menos dois, ele ia fazer o que? Ia deslocar duas unidades para baixo. Então, cada ponto aqui, ele ia se deslocar duas unidades para baixo. Certo? Então, basicamente, é isso. E vamos, então, a atividade dois. A atividade dois é o seguinte. Esboce os gráficos das funções indicadas a seguir no mesmo sistema de coordenadas. Utilize um papel quadriculado ou milimetrado para resolver esse exercício. Bem, se você não tiver nenhuma desses dois papéis, você vai ter que usar o que você tem aí mesmo, que é o seu caderno lá de matemática. Certo? Não tem problema você fazer, desde que... Eu sei que vai ficar mais ou menos, mas... Se você não tem a ferramenta, paciência. Faça com o que você tem aí. Então, vamos lá. E aí, então, vamos, então, começar a fazer isso aqui. Eu, para facilitar um pouco a vida, não dava para fazer nesse gráfico aqui. Não dava para fazer o mesmo que a gente fez nesse daqui da atividade um. Então, eu tive que arrumar uma folha quadriculada, certo? Então, debaixo de uma folha quadriculada, só para a gente poder resolver essa atividade aqui, certo? Atividade dois. Então, vamos lá. Então, começa com a função primeiro. É f de x igual a cosseno de x, certo? Então, vamos lá. Então, a função cosseno... Vamos pegar aqui os dados aqui. Função cosseno. Vamos colocar as primeiras funções aqui, para a gente não precisar ficar toda hora voltando. Então, vamos lá. Letra A... Vou colocar aqui em cima. Então, A é igual a... Vou colocar só assim, para a gente economizar e divisar o processo. Cosseno de x. Isso a gente já consegue entender. Que a função B já é o quê? Já é 5 mais cosseno de x. 5 mais cosseno de x. A C é menos 3 mais cosseno de x. Vai até a D. E a D é menos 5 mais cosseno de x. Então, menos 3 mais cosseno de x. E a letra D é menos 5 mais cosseno de x. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Bem, então vamos lá. Com isso, a gente já consegue fazer. Vamos fazer cada um uma cor diferente. Eu vou começar com uma cor em preto, certo? Primeiro, vou marcar aqui os pontos. Então, aqui seria o zero. Aqui seria... Deixa eu diminuir um pouco o traço aqui. Esse traço está muito. Então, aqui. Aqui seria o nosso π sobre 2. Aqui seria o nosso π. 3π sobre 2. E aqui seria o nosso 2π. Aqui seria o nosso menos π sobre 2. Lembrando, né? Quando é à direita da origem, significa que isso daqui é volta no sentido anti-horário. Por isso que está todo mundo positivo. Quando é à esquerda da origem, isso daqui é volta no sentido horário. Por isso que aqui é negativo. Então, aqui é menos π sobre 2, porque ele está indo no sentido do relógio. E daqui para cá, no sentido contra o relógio, anti-horário. Então, aqui vai ser menos π. Esse daqui já vai ser menos 3π sobre 2. E esse daqui já vai ser menos 2π. Então, isso daqui a gente já sabe também. Aqui eu vou colocar. Então, aqui vai ser 1. O cosseno vai oscilar entre 1 positivo. Assim como o seno vai oscilar entre 1 positivo e 1 negativo. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar é estabelecer. O cosseno de 0 é 1. A gente já sabe isso. Vou fazer aqui na cor verde. Vou fazer uma bolinha aqui. Cosseno de π sobre 2, que é de 90 graus, é 0. Isso daqui a gente já viu anteriormente quando é ciclo trigonométrico. Então, vamos só revisar isso daqui rapidamente. A gente tem um ciclo trigonométrico, mais ou menos assim. Esse eixo horizontal é o cosseno. Esse eixo vertical é o seno. Aqui é o seno, o vertical. E o cosseno, como é esse eixo horizontal, aqui é 0. Aqui é... Coloca em radianos 2π. Aqui é 3π sobre 2. Aqui é π. E aqui é π sobre 2. Aqui é metade. π sobre 2. Coloca bem pequenininho aqui. Então, aqui é π sobre 2. Esse cara aqui, ó. π sobre 2. Então, o que acontece? Aqui vai ser o cosseno de 0 e de 2π. Essa medida daqui para cá, essa medida toda aqui é 1. Vou marcar de outra cor. Essa medida toda aqui é 1, certo? Então, o cosseno de 0 e de 2π é 1. Essa medida daqui para cá toda é menos 1, é metade. Então, aqui é menos 1 o cosseno. Deixa eu colocar de preto, pelo menos. Então, de vermelho a marcação. Senão, não dá para enxergar direito. Menos 1. Aqui é 1. A mesma coisa aqui. O seno aqui é 1 negativo. E o seno aqui em cima é 1 positivo. Então, a gente consegue determinar o cosseno. No caso, aqui em cima o cosseno não tem. Aqui o cosseno de π sobre 2 é 0. E o cosseno de 3π sobre 2 também é 0. Da mesma forma que o seno de 0 ou de 2π é 0. E o seno de π é 0. Então, vamos lá. Então, já que a gente já sabe isso. Então, o cosseno de π vai ser menos 1. Cosseno de 3π sobre 2 vai ser 0. E o cosseno de 2π vai ser 1. Isso porque a gente está indo no sentido anti-horário, contra o relógio. Certo? Se a gente vai no sentido horário, fazer outra aqui. Eu vou fazer aqui um pouco maior e melhor. E aí depois eu apago, para não atrapalhar a nossa visualização. Então, vamos fazer aqui. O que acontece? Vamos imaginar mais ou menos aqui. Então, aqui o cosseno, como eu falei, o vertical. Aqui eu tenho 0 e 2π. Aqui eu tenho π sobre 2. Aqui eu tenho π. E aqui eu tenho 3π sobre 2. Isso no sentido anti-horário. Indo assim, contra o relógio. Já no sentido horário, é diferente. Certo? Então, eu vou tirar isso aqui tudo. No sentido horário, é o seguinte. No sentido horário, já é negativo. Então, se eu estou indo nesse sentido aqui, ó. Indo nesse sentido. Opa. Se eu estou indo nesse sentido. Então, significa o seguinte. Se eu estou indo nesse sentido. Esse sentido aqui é negativo. Certo? Vou apagar essas setas aqui. Tirei essas setas para poder escrever. Então, aqui seria 0. Aqui seria menos π sobre 2. Aqui seria menos π. Aqui seria menos 3π sobre 2. E aqui seria menos 2π. Por quê? Porque eu estou indo no sentido horário agora. Certo? Então, cosseno de menos π sobre 2 vai continuar sendo 0. Então, vai ser 0. Cosseno de menos π. Então, ó. Cosseno de menos π continua sendo o quê? Menos 1. Continua sendo menos 1. Cosseno de menos 3π sobre 2 é o quê? É 0. Porque cosseno é horizontal. E aqui é vertical. Então, ele não tem cosseno. Ele não tem deslocamento vertical. Então, ele é 0. E cosseno de menos 2π. Ó. Menos 2π é aqui. Certo? Então, ele tem o deslocamento o quê? Horizontal até aqui. Então, ele é 1 positivo. Então, 1 positivo. Pronto. Então, a gente faz a ligação aqui. Vamos tentar ligar isso aqui. Esses pontos aqui. Tentar fazer uma ligação aqui. Vai ficar mais ou menos, certo? O negócio mais ou menos. Certo? E pronto. O negócio mais ou menos, só pra gente poder entender. Então, essa daqui seria a função cosseno. Certo? Essa em verde aqui é a função cosseno. Então, y. Vou escrever aqui. y igual a cosseno de x. Pronto. Vamos, então, pra próxima. A próxima é o quê? A próxima é letra B. 5 mais cosseno de x. Então, o que acontece? 5 mais cosseno de x. Ele tem um deslocamento o quê? Vertical de 5 unidades pra cima. Então, vamos contar aqui. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, ele vai ter um ponto aqui, certo? Então, isso daqui vai ser o quê? 1, 6? Isso aqui, então, vai ser 6. Então, aqui vai ser 2, 3, 4 e 5. Então, ele deslocou. Então, ele vai ter esse ponto aqui, vai vir pra cá. Veja como é fácil, ó. Esse ponto vem pra cá, certo? Ele deslocou 5 unidades. Esse outro ponto, ele vai deslocar também 5 unidades. Então, ele vai vir pra cá. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vem pra cá. Esse outro, ó. Também a mesma coisa. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Ele veio pra cá. Esse outro aqui, a mesma coisa também. Bem, 1, 2, 3, 4, 5. Veio pra cá. E esse daqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades pra cima. Aí, a gente vai ter agora esses pontos aqui. Então, ó. 1 unidade, 2, 3, 4, 5 unidades. Aqui, a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E aqui também. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E pra finalizar, eu tenho essa daqui, ó. Que é 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Depois, é só a gente fazer a ligação desses pontos aqui. A gente vai ligando os pontos aqui. E assim, a gente obtém a nossa função cosseno deslocada 5 unidades acima da origem. Então, perceba como é fácil fazer gráfico assim. Pronto. Então, esse daqui é y igual a 5 mais cosseno de x. Vamos pra nossa letra c, então. A letra c é menos 3 mais cosseno de x. Então, se é menos 3, ele deslocou que é 3 unidades para baixo. Então, vamos lá. Então, ele tá aqui. Então, ó. 1, 2, 3. Então, ele deslocou 3 unidades para baixo. Isso daqui vai ser o que? Menos 2. Aqui, a mesma coisa. Então, vamos lá. 1, 2, 3 unidades. Aqui, a mesma coisa. Então, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Aqui, o mesmo procedimento. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. E aqui, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Isso daqui, então, é menos 3. Isso daqui é menos 4. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou ter o mesmo procedimento para isso. Então, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Isso daqui não é uma bolinha, não. Isso daqui é um traço. Não confundir. A bolinha é aqui. Depois, aqui, ó. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. A bolinha é aqui. E aqui, novamente, 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. E, por fim, eu venho para cá. 1 unidade, 2 unidades, 3 unidades. Perceba que é muito simples. É só você ver os pontos e ir deslocando esses pontos principais. E depois, quando você ligar esses pontos, a função inteira vai ter sido deslocada. Perceba como é simples. O procedimento. Ó. Aí, agora a gente liga esses pontos. E, quando a gente terminar de ligar esses pontos todos, a função inteira vai ter sido deslocada. Perceba que a gente deslocou apenas alguns pontos específicos. E, através desses pontos, a função inteira foi deslocada. Muito simples, muito fácil. Então, vamos lá. Próxima agora. Então, essa daqui é y igual a menos 3 mais cosseno de x. menos 3 mais cosseno de x. Agora, vamos, então, para a próxima, que é menos 5 mais cosseno de x. A mesma coisa, só que ele vai deslocar, nesse caso aqui, ele vai deslocar 5 unidades abaixo da origem. Então, vamos lá. Então, esse ponto aqui vai deslocar 5 unidades. Então, vamos lá. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse ponto está aqui. Agora, ele vai deslocar esse ponto aqui também, 5 unidades abaixo da origem. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E, por fim, chegou a vez desse. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Agora, a gente vai deslocar esse lado aqui. Então, esse aqui é menos 5. E esse aqui é menos 6. Então, vamos deslocar isso agora. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Deixa eu colocar esse menos 5 lá do outro lado. Aqui é menos 5. Agora, vamos deslocar esse. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. A vez desse ponto agora. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. E, por fim, a vez desse ponto. 1, 2, 3, 4, 5 unidades. Perceba que a referência para o deslocamento sempre está sendo a função original, que é cosseno de x. Y igual a cosseno de x. Com essa função original, eu posso deslocar qualquer função. Então, eu desloquei apenas alguns pontos específicos, certo? 5 unidades para baixo. E, quando eu ligar esses pontos, eu vou ter deslocado a função inteira. Então, aqui, quando eu fizer isso, aqui, ligando esses pontinhos aqui. Então, quando a gente terminar de ligar esses pontos todos aqui, a gente vai ter deslocado a função inteira 5 unidades abaixo da origem. Muito simples de fazer, certo? Se você ficar com alguma dúvida, você posta nos comentários. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, a gente vai continuar a questão de translação de gráficos, né? Então, não perca. Se tiver dúvida, posta nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E foi. Próximo dia. Próximo dia. Obrigado.